Qual foi a coisa mais difícil de enfrentar na Amã? Uma pergunta interessante, né? Cara, a coisa mais difícil de enfrentar na Amã, eu acho que a coisa mais difícil na Amã, pelo menos pra mim, foi a distância da minha família. Ficar longe da minha família, a rotina também da formação, afinal de contas são cinco anos de formação, cara. Cinco anos em regime de internato é muita coisa, tá? Então, assim, eu acho que isso foi o mais difícil, né? A saudade de casa, não é nem a saudade, mas a distância de casa, né? Juntando com a rotina da academia, que é muito pesada. Mas qual que foi a coisa mais difícil de enfrentar? A coisa mais difícil, sem sombra de dúvidas, foi a prova aspirante mega, né? Que os cadetes de infantaria, da gloriosa arma de infantaria, fazem durante a sua formação, né? É considerado o campo mais difícil da formação, tá? De toda a Amã, e foi muito difícil mesmo, né? Foi bastante complicado. Um abraço aí pro pessoal que tá entrando, ó. Tenente Mariano, um abraço, meu parceiro. Ana Júlia, Zero. Padre Christian tá aqui com a gente. Sejam bem-vindos. A Letícia. Então, respondendo aí, acho que a coisa mais difícil que eu enfrentei na minha formação na Amã foi a prova aspirante mega.